Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Sejamos Peregrinos sobre a Terra Segunda-feira, quinta semana depois da Epifania Enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor 2ª Epístola aos Coríntios, 5,6 Sumário Enquanto estivermos sobre esta terra, sejamos como uns peregrinos, que vão errando longe de sua pátria, o paraíso onde Deus nos espera para gozarmos eternamente de sua beleza divina. Se, pois, amamos a Deus e a nossa alma, devemos suspirar continuamente por sairmos deste nosso exílio e separarmo-nos, do corpo, a fim de entrarmos na posse de Deus. Quando nos sentirmos oprimidos pelos trabalhos, levantemos os olhos ao céu e consolemo-nos, com a lembrança do reino da bem-aventurança. 1. Enquanto estivermos na vida presente, sejamos como que uns peregrinos, porque andamos, errando por este mundo, longe da nossa pátria, o céu, onde o Senhor nos espera a fim de gozarmos eternamente de sua visão beatífica. 2. Dom sumus incorpore, peregrina e mura domino. Enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. 2. Se, pois, amamos a Deus, devemos suspirar continuamente por sairmos deste exílio, deixando o nosso corpo, a fim de entrarmos na posse de Deus. Antes da redenção, o caminho para chegar a Deus estava interdito para nós, míseros filhos de Adão. Mas Jesus Cristo obteve-nos, com a sua morte, o poder de nos fazermos filhos de Deus e nos abriu a porta pela qual temos acesso junto a nosso Pai Celestial . Desta sorte, se estamos na graça de Deus, já ficamos sendo concidadãos dos santos e membros da Família de Deus . Diz Santo Agostinho, a nossa natureza nos fez nascer cidadãos da terra e vasos de ira, mas a graça do Redentor, livrando-nos, do pecado, nos fez nascer cidadãos do céu e vasos, de misericórdia. Não é para admirar que os maus queiram ficar sempre neste mundo, porque justamente temem que das penas da vida presente vão passar para as penas eternas e muito mais terríveis do inferno. Mas quem possui o amor de Deus e tem certeza moral de estar em graça, como pode desejar viver mais tempo neste vale de lágrimas, no meio de contínuas amarguras, angústias da consciência e perigos de condenação? Como não suspirará, ao contrário, por chegar em breve à união com Deus na eterna bem-aventurança, onde não haverá mais perigo de perdê-lo? Ah! As almas abrasadas no amor de Deus, na vida terrestre gemem continuamente exclamam, com o Profeta. Eumie, que encolatus meus prolongatus este , aí de mim, que o meu desterro se prolongou. Segundo, aprecemos-nos, pois, como nos exorta o Apóstolo, a entrar nessa pátria, onde acharemos perfeita paz e contentamento, festinemus ingredim e lão requem . Aprecemos-nos, digo, pelo desejo e não paremos no caminho, enquanto não lançarmos a âncora no porto bem-aventurado, que Deus preparou para os que o amam. Quem corre no estádio, diz São João Crisóstomo, não olha para os espectadores, senão para o prêmio que almeja, e não para, antes, quanto mais se aproxima da meta, tanto mais corre. Donde o Santo conclui que, à medida que já se foram os anos de nossa vida, tanto mais devemos apressar-nos, por meio de boas obras, para alcançarmos o prêmio. Para acharmos alívio nas angústias e amarguras que tenhamos de sofrer na vida presente, a nossa, única oração deve ser esta. Adveniate Regnuntum 1 Venha a nós o vosso reino. Senhor, venha em breve o vosso reino, onde, unidos convosco, contemplando-vos, face a face, e amando-vos, com todas as nossas forças, não estaremos mais sujeitos ao temor, nem aos perigos de perder-vos. E quando nos oprimirem os trabalhos ou desprezos do mundo, consolemo-nos, com a lembrança da grande recompensa que Deus preparou para aquele que padece por seu amor. Eis aqui, ó meu Deus, para Tum Cormelm. Aparelhado está o meu coração. Eis que estou disposto a aceitar qualquer cruz que me queirás pôr a carregar. Nesta vida não quero delícias e prazeres, não os merece quem vos ofendeu e mereceu o inferno. Estou disposto a sofrer todas as enfermidades e contrariedades que me mandeis, disposto estou a abraçar toda a sorte de desprezos da parte dos homens. Se for de vosso agrado, de boa mente aceito que me priveis de todo alívio corporal e espiritual, basta que não me priveis de vós mesmo e da ventura de sempre vos amar. Não o mereço, mas espero, pelo sangue que derramastes por mim. Amo-vos, meu bem, meu amor, meu tudo. Jesus, meu Deus, amo-vos, sobre todas as coisas. Viverei eternamente, e eternamente vos amarei, como espero, o meu paraíso será regozijar-me, pela vossa felicidade infinita, de que sois digno pela vossa infinita bondade. Ó Maria, minha Mãe, alcançai-me, tão grande e bem pela vossa poderosa intercessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai, por nós. Amém.